Cara, acho que o meu incômodo é o mesmo dos meus companheiros, a gente saiu muito triste dessa partida porque a gente queria muito vencer e claro, acho que não tem tempo de ficar triste, de baixar a cabeça porque tem já um jogo ali na sequência e a gente vai buscar a vitória. A gente sabe que pela pontuação a gente está perto da zona de rebaixamento também, mas o nosso foco não é esse. Enquanto a gente tiver a chance de classificar a gente vai buscar jogo a jogo, não adianta a gente pensar lá no final em classificar, a gente tem que pensar jogo a jogo em vencer o próximo jogo e seguir na sequência, que é vencer os jogos. A gente sabe que eles vão vir para querer ganhar o jogo e assim como a gente vai entrar em campo buscando a vitória, acredito que vai ser um grande jogo e a gente vai buscar a vitória desde o começo da partida. Acredito que a torcida é muito importante para a gente, o apoio da torcida na partida, a gente pede a presença deles no estádio, acredito que isso vai nos ajudar muito a vencer a próxima partida.